Está autorizada a entrada de estrangeiros de qualquer nacionalidade em todos os aeroportos do Brasil. Uma portaria do governo federal revogou a medida anterior que restringia voos internacionais em seis estados. A entrada pelos aeroportos foi liberada desde que sejam atendidos os requisitos migratórios como visto, além da apresentação de comprovante de seguro-saúde. Está mantida a restrição para a entrada de estrangeiros por rodovias e transporte aquaviário.